Ei, é você! Você que está agora vendo esse vídeo, que tem vontade de participar de uma vigília que ainda não teve oportunidade, então amanhã é a oportunidade você estar participando. Amanhã, dia 17, sábado, às 22 horas, acontecerá uma grande vigília, o Vigilão do Pastor Nicolas, que vai acontecer ali no Banco da América, ali atrás da Igreja dos Capuchinhos. Ele vai estar passando os maiores detalhes. Fala aí, Pastor Nicolas, como é que vai ser, rapaz, essa vigília amanhã? Eu tenho a certeza que vai descer fogo do céu. Tenho a certeza que Deus vai se fazer presente ali naquela igreja, naquele momento. Com certeza. O céu vai ficar baixinho, vai ser muito forte, e eu quero te dizer que essa vigília será uma vigília ímpar, única, e eu conto com a sua presença para você fazer parte dessa madrugada, do Vigilão, da madrugada, do avivamento com a gente. Dia 17 de setembro, às 22 horas. Aonde fica? Fica no fundo da Igreja dos Capuchinhos. Não tem erro. Quem não conhece a Igreja dos Capuchinhos? E qual é o endereço? O endereço é a Praça Franklin Delano Roosevelt, com o número 53, bairro América. É muito fácil de você encontrar. E nesse Vigilão da Madrugada de Avivamento, estará conosco o Pastor Júnior, que é o pegador oficial da cidade de Buquim, e que está nos apoiando, é o apóstolo José Nildo. Ele estará nos apoiando com a sua igreja, acendeu a igreja dele para estarmos realizando esse evento, essa vigília. Será na igreja onde ele preside, que é Ministério Apostólica da Ressurreição, será lá esse grande evento. Então você é o nosso convidado especial. Estará conosco o Bispo Paulo Tocha dos Coríntios de Fogo. Também estará conosco a minha esposa, a missionária Marina, e o Pastor Antônio Carlos e André Mariano do Teclado, que vai estar também adorando o Senhor. Dá um pouquinho da rádio para eles entenderem. Eu sempre costumo falar assim, TV e Rádio DS Gospel, lá no YouTube, do meu, do coração de vocês, e do coração do Pastor Nico. A gente está sempre acompanhando toda a... Se você não conhece, vai lá, passa a busca, TV e Rádio DS Gospel. Lá na Play Store também, o aplicativo da Rádio Web DS Gospel, que toca 24 horas. Nico, é isso mesmo. Eu quero também deixar aqui, para que você venha a entender, que terá várias caravanas de vários lugares. Lagarto, Itapuranga, Laranjeiras, São Pedro de Palma, Socorro, Aracaju. Em peso, vai estar nessa vigília. Vai ser uma vigília poderosa, de muito poder, de milagre, de muita palavra e de muita unção. A glória de Deus vai descendo, querida. Eu tenho certeza que da mesma forma que você vai chegar lá, você não vai sair. Vai ser transformado, cheio e cheio do Espírito Santo de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, vai estar lá conosco nove grupos convidados que já marcaram a sua presença. Eu vou estar citando os nomes deles aqui, que é o Grupo Mulheres Vida no Altar, Grupo Gideões do Fogo, Grupo Coluna de Fogo, Grupo Vivendo a Promessa, Grupo Mulheres Virtuosas, Grupo Mulheres de Fé, Grupo Leão da Tríbo de Judá, Grupo Herdeiro da Promessa e Grupo Mulheres de Fé. Então, esses grupos também estarão conosco participando dessa vigília. Eles vão adorar, vamos adorar o Senhor, ser o nosso convidado. Mais uma vez, eu quero dizer que o céu vai ficar baixinho e vai ser transmitido pela essa rádio abençoada do nosso amigo da rádio DS Gospel. Mais uma vez, eu quero que você fique ligado no endereço praça. Frank Delano Roosevelt, 53, bairro América. Você é o nosso convidado especial. Não perca, ouviu? Ali por trás da Igreja dos Capuchinhos, ali no bairro América. Deus vai se fazer presente. Quem é a sua mente? Quem é a sua mente? Obrigado.